Um efeito interessante da física quântica, que é apesar de um físico que estuda isso para poder explicar com mais detalhes, mas eles chamam de entanglement. Entanglement é embaralhar as coisas assim, né? Você tem duas partículas ligadas dessa forma. Se você afastar essas duas partículas para uma distância X, pode ser uma distância enorme, uma aqui, uma na Lua, muito mais distante, no momento em que você altera essa partícula de alguma forma, você pode mudar o spin, por exemplo, de alguma coisa, a outra lá, instantaneamente, sem ter o tempo de navegação de luz, vamos dizer assim, você altera aqui, ela altera lá também. Ou seja, elas estão ligadas, de alguma forma, através do espaço-tempo em outro local. Isso aí gera uma porção de possibilidades interessantes, né? Pensando em utilização de conhecimento de física quântica. Então, pode ser que isso faça parte de descobrir uns fatos interessantes sobre o universo. Na verdade, a gente não sabe de porra nenhuma.